Nós temos um intrisse igual ao setor elétrico, que é, como eu já falei para vocês, esse processo de revisão tarifária, que envolve uma reação de eficiência das empresas, que envolve o conceito de recuperação tarifária dos investimentos, e aqui nós temos o conceito de investimento prudente. Nosso regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica, permite que a nossa tarefa o investimento prudente. O que será esse investimento prudente? Uma lógica smart grid. Então, é um risco inerente de que investimentos sejam realizados, que não tenham a sua repercussão tarifária, consequentemente, o problema da sua viabilidade. Temos um financiamento, mas talvez a recuperação desse financiamento pode ser comprometida com o que nós precisamos avançar. Então, é uma coisa mais feita do setor elétrico, e nós estamos trabalhando nessa regulamentação de como adequar esse regime regulatório a uma condição econômica viável para esse novo paradigma. Surge nessa questão também, aí sim, de uma opção de novos negócios, um a outro item da regulamentação. As energias elétricas, né? O distribuidor de energia elétrica tem a sua função principal, o contrato, né? Que é levar a energia elétrica aos seus 70 milhões de consumidores, né? Da maneira mais eficiente, com a qualidade adequada, dentro de uma modificidade adequada, que seja compartilhada com o mercado brasileiro. Mas elas podem também oferecer o que se chama de outras atividades, aonde essas outras atividades geram uma receita que pode ser compartilhada com os consumidores para que possam ser tarifado. Bem, compartilhamento de infraestrutura, é um exemplo mais conhecido, né? Onde a infraestrutura do setor elétrico é compartilhada com o setor de telecomunicações, e esse potencial de compartilhamento, não só da infraestrutura, mas também como instrumento de comunicação surdo com a comunidade. Então, hoje, nós observamos que a regulamentação é muito restritiva, é um monte de um só acordo de grandeza, que 90% da receita que é oferida no compartilhamento de infraestrutura, ela é capturada com a necessidade tarifária. 60% daquilo que viria de utilização dos sistemas de comunicação, também são capturados. Então, esse sinal econômico, passar um visível do regulador aqui, para fazer um serviço de mercado, nós pensamos que ela é muito pesada, e talvez ela não seja envidora de potencializar novos arranjos e dinamizar esse tipo de negócio. Então, chamamos a atenção para esse visível. Tentemos trabalhar com um sinal econômico-regulatório que não seja restritivo, que não tose realmente a possibilidade de otimizar essas parcerias do setor de energia elétrica com o setor de telecomunicações.